Música A dieta tem sido bastante diferente na minha vida porque eu não estava acostumado a fazer dessa forma. É algo que eu já sou habituado, porém é algo que eu encontro um pouco de dificuldade, principalmente para engrenar. Nenhuma dificuldade com a dieta, em preparar, fazer. Eu não senti dificuldade especificamente com a dieta, mas em cumprir a rotina da dieta. Perdi roupa, perdi medida muito rápido, muito rápido e eu estou muito feliz com o resultado já. Fez com que a gente conseguisse ainda mais seguir a rotina da dieta, do plano que a nutricionista passou para a gente. Desde que entrou a Nutri, do projeto na minha vida, foi completamente diferente. Música A estratégia nutricional utilizada para os nossos participantes foi elaborada de forma individualizada. Então, de acordo com a composição corporal deles, alguns tiveram dietas, um planejamento nutricional para hipertrofia, outros tiveram para redução do percentual de gordura. Obviamente, ou na maioria das vezes, com a manutenção da massa muscular. Então, acima de tudo, de acordo com o treino elaborado pelo Rodrigo, de acordo com a modalidade, então se era aeróbico, se era musculação. Música E nós temos atletas com diferentes rotinas, ou seja, muitas vezes esses atletas trabalham em bancos, são professores, até mesmo dentro dos salões das academias, tem seus horários de personal, tem toda uma rotina comprometida. Nós tivemos também o suporte dos suplementos, no qual a Fórmula Nutrition forneceu os suplementos da performance para a gente. Então, alguns participantes entraram, por exemplo, com whey protein, com creatina, com BCAA, com coenzima Q10 e com ômega 3. Sempre de acordo com o objetivo de cada um deles. Esse alimento, ele entra com aquele macronutriente isolado, e aí você consegue contabilizar a caloria ingerida em cima de realmente do que você quer. A gente percebe aí que o atleta descreve uma melhora na força. Então, você está ali com a tua ingesta calórica muito baixa, no pré-compete, treinando bastante, fazendo muito cardio, muitas vezes é fundamental alguma coisa que evita o catabolismo, que aumenta a tua força, né, como é o caso do BCAA, do próprio whey protein, da creatina, cada um com o seu objetivo. Você, como nutricionista, faz muito bem essa escolha do macronutriente necessário para aquele momento. Tivemos também o suporte dos suplementos e de manipulados, também de acordo com o objetivo. Tivemos a parceria com a Farma Veritas, no qual eu consegui elaborar manipulados de forma individualizada e de acordo com o objetivo de cada participante. Então, nós tivemos, por exemplo, para a conduta para a hipertrofia, tivemos ácido oxólico. Para as meninas, por exemplo, que estimulam a produção de colágeno, tivemos vitamina C, tivemos nutricolin, mas sempre priorizando o alimento. Body Beauty não tem que comer quando está com fome, tem que comer porque tem que comer. A dieta não teve um impacto negativo, pelo contrário, foi um impacto bem positivo. Fez com que a gente conseguisse ainda mais seguir a rotina da dieta. Tem me ajudado bastante, tem corrigido algumas falhas que eu tinha na minha vida em relação à organização mesmo. Por isso mesmo, para cumprir os horários, daqui a pouco eu tenho que fazer a comida novamente, daqui a pouco eu tenho que comer novamente. Está sendo importante para mim justamente para isso, eu tenho um objetivo a cumprir. A gente se tornou um pouco mais ansioso do que o normal, do que já era. Tanto que eu peguei uma dica que a Nutri tinha falado, peguei o celular e coloquei os horários certinhos, que eu tinha que tomar a dose manipulada ou então o whey. E agora eu estou tendo que comer o dobro, quase o triplo do que eu comia. Frequanto muito mais o banheiro. Meu intestino agora está bem regularizado, mais do que eu sentia que era normal. Não está sendo nada fácil, porque a quantidade é absurda de comida. Para mim é moleza. Passei 5 meses em dieta restrita para a primeira competição. 40 dias é um mês e 10 dias só. Tranquilinho. Quase meio quilo de comida para tentar ser uma wellness e virar uma wellness em 40 dias. E é essencial para essa categoria wellness o volume muscular. O fisiculturismo é mais avaliado os membros inferiores na categoria wellness. E na biquíni é muito mais avaliado os membros superiores, o ombro mais avantajado. Então assim, é uma diferença muito grande. Estou tendo dificuldade um pouco em relação aos treinos, porque é totalmente diferente. Antigamente treinava pouco o membro inferior e agora eu tenho que treinar bastante. E Rodrigo, e o meu treino? Eu posso assumir esse compromisso com você, mas eu preciso também muito da tua dedicação. Você tem que treinar no horário que a maioria dos participantes estão treinando, que é onde eu tenho contato. Você não pode faltar, como já faltou por causa de praia, ou treinar e passar o dia inteiro na academia, como eu já te vi fazendo isso. Você sabe como um atleta, o descanso é tão importante como treino, como alimentação. Eu assumo esse compromisso com você, mas você tem que se motivar e me motivar. Se eu perceber que durante esse processo você não está se dedicando tanto quanto eu, eu vou parar. Não depende de mim. Entendi. Também que eu tenho a minha rotina de estudo, eu trabalho com pesquisa. 3 horas, essa é a minha infecção de pré-treino. É pra treinar 4 horas. Mas a quantidade de comer 3 horas, eu ainda estou cheia, então não estou encasinada. Então quando eu já vou treinar, eu já vou treinar meio mal, entendeu? Mas isso também, a vantagem dessa equipe multidisciplinar é trabalhar isso, né? Você tem que chegar pra Flávia e a gente acertar durante seus treinos. Se você se comprometer com isso, eu me comprometo com você. Tá fechado. Tá rojão. Nós chegamos a uma etapa do projeto, onde os participantes atingiram uma maturidade física que me permite aumentar o volume e intensidade do treinamento, se aproximando de um atleta bodybuilder. Música